Através do Facebook, enviadores públicos, gestores de páginas de Facebook e profissionais da área de marketing. Gestores de páginas de Facebook, segmentados por homens e mulheres de 26 aos 40 anos de Portugal, neste caso, mora por Portugal, porque era um público muito alto, é um público para nós. Que sejam gestores de páginas de Facebook.